Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um Júlio de Notícias da AmoVasco TV. É, parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode e aqui é a AmoVasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? As principais notícias do dia, o nosso Vasco da Gama, é, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode, toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Vai ser um negócio seguinte, muita gente me perguntando sobre as especulações de mercado, né? E aí, bigode, é verdade, não é verdade? Como é que é? Quem vem para o Vasco na segunda janela? Quem vai reforçar o Vasco? Eu vou dar uma passada limpo, tá? Com as notícias que eu tive contato, né? E posso passar para vocês de forma mais tranquila. Tiago Alcântara, a galera perguntando do Tiago Alcântara. É o seguinte, cara, o Pedrinho, presidente do Vasco, tem uma listagem de jogadores em fim de contrato, tá? Tudo bons jogadores que estão em fim de contrato. E aí o Pedrinho, né? Agora que entrou com uma ação, retomou o controle da SAF, né? Tirou da 777 o clube, né? O Vasco volta a ter o controle do futebol. O Pedrinho começou a fazer os seus contatos pegando essa lista, né? E dentro dessa lista, um dos nomes era Tiago Alcântara. Tiago Alcântara, volante, meia do Liverpool, que encerra o contrato em 30 de junho de 2024. Pedrinho tinha essa lista, tinha esse nome do Tiago Alcântara na lista, tá? E o Pedrinho tem contatos no mundo da bola, óbvio, jogou bola. Jogador tudo se conhece, né, irmão? Tudo se conhece. E o pai do Tiago Alcântara é o Mazinho, ex-lateral esquerdo do Vasco, né? Jogou no Vasco na década de 90. Campeão brasileiro, inclusive, pelo Vasco em 89. E aí o Pedrinho começou a fazer os contatos, né? Ô Tiago Alcântara, é o seguinte, e aí o contrato termina no fim do mês de junho agora? Quanto é que é o seu salário? Como é que estão as questões aí contratuais? E aí o Tiago Alcântara responde, não, eu ganho 5 milhões de reais aqui, tá? E ainda tem o mercado na Europa. Então o Pedrinho vai, descarta, obviamente, o nome do Tiago Alcântara. Outro nome que foi ventilado pra vestir a camisa do Vasco, o nome do Lianco, zagueiro Lianco, que já está no Brasil, está em São Paulo, mas negociando com o clube paulista, tá? Lianco não está negociando com o Vasco e com nenhum clube carioca. Até falei pra vocês que eu estava achando que muitos empresários de jogadores estavam cavando vaga no Vasco. Entendi que o Lianco foi um caso desse, tá? O Lianco, o Vasco procurou lá atrás, em julho do ano passado, com o Paulo Brax. E aí não deu certo, tá? Agora, o empresário deu aquela cavada e está negociando com outro clube. Não é o Vasco. O Vasco não fez proposta pelo Lianco. Outro jogador que a galera está me perguntando é o Souza. Volante Souza, cria da base do Vasco. Está hoje no Istambul da Turquia, tem contrato até junho de 2025. O Souza estava no Brasil treinando no Vasco em janeiro. Queria ficar no Vasco e tinha acertado tudo pra ficar no Vasco. Tinha acertado tudo com o Paulo Brax. O Paulo Brax foi demitido, chegou Alexandre Matos e não quis contar com o jogador. Então, o jogador acertou com o Istambul da Turquia até junho de 2025. O Coutinho vindo pro Vasco. O Coutinho fez o quê? Ligou pro Souza. Ó, queria voltar? Vem comigo. Vamos agora, tá? Então, Souza, igual o Felipe Coutinho, está tentando uma rescisão de contrato com o Istambul da Turquia para voltar também ao Vasco. Viria de graça. Jogador de 35 anos que já tem duas operações no joelho, tá? Bom jogador. Sempre foi bom jogador. Mas, pra eu falar se vai ser ou não uma boa contratação, preciso ver o Souza em campo, tá? Por causa dessas duas operações no joelho. Joelho pra jogador não é brincadeira. Irmão, com relação ao Felipe Coutinho, você já sabe. É vontade do jogador, tá? De estar no Vasco, de jogar no Vasco. Então, daqui a duas semanas a situação dele com o Aston Villa vai ser resolvida. A rescisão de contrato e aí ele vai assinar com o Vasco, tá? Novidade sobre esse assunto é o seguinte. O Botafogo, além do Cruzeiro, também tentou a contratação do Felipe Coutinho, tá? O John Textor, eu falo pra vocês que o John Textor não tá de bobeira, irmão. Ele tem projeto esportivo pro Botafogo, tá? Ele montou um orçamento pra montar um time competitivo pro Botafogo. Por isso que desde que ele chegou, o Botafogo ganhou a Série B. Se classificou tranquilo, sendo campeão de Série B. Voltou pra Série A. Depois, quase ganhou a Série A no ano passado. Agora tá jogando o Libertadores, tá bem, tá? E briga na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Esse é o Botafogo do John Textor, tá? Lá tem projeto esportivo. Gasta, né? Tem dinheiro pra gastar. Gasta dentro de um orçamento e monta um time decente. É isso que a gente espera do Vasco daqui pra frente, né? Daqui pra frente é importante o Vasco ter esse pensamento, né? Ter um orçamento, tá? Voltado pra um projeto esportivo. Contratar jogadores experientes pra fazer uma estrutura no elenco. E aí depois encaixando uma peça, encaixando outra, tá? Não pode também sair gastando igual um maluco, né, irmão? Igual hoje de manhã eu falei, né? Não dá pra... Ah, traz o Charleston. Traz o Thiago Alcântara. Quanto é que é? Quem vai pagar essa conta? Como é que é isso? Tem que ter dinheiro. Patrocinador, né? Tem que ter investidor. Agora o Vasco tá sem a 777. Precisa ter um novo dono, um novo investidor pra botar grana, pagar salário, pagar dívida, pagar contratação. É isso, tá? Eu sempre falei aqui e volto a falar. Futebol, você precisa gastar um pouquinho, ser ousado, né? Precisa montar um time competitivo, ser ousado. Mas, irmão, dentro de um orçamento, né? Óbvio, né? Óbvio. Não dá pra trazer Messi, Cristiano Ronaldo e sei lá como é que vai pagar a conta. Calma, tá, irmão? Calma, tá? Era isso que eu tava falando também no vídeo de mais cedo. O Botafogo tentou o Coutinho. Levou um não. Igual o Cruzeiro também levou. O Botafogo tentou o Coutinho e o Alain, volante Alain, deu certo, né? Conseguiram um pré-contrato com o Alain. Daqui a pouquinho o Alain tá batendo aí na porta do Botafogo. Uma pena o Vasco perder o Alain, né? Agora o Alain de volante ali, irmão. Alain, esforza. Coutinho e Paê, irmão, seria um senhor meio de campo. Uma pena o Vasco ter perdido esse jogador. Mas, irmão, tranquilo, vem o Coutinho. Agora é arrumar esse investidor pra poder reforçar esse time, né? Ver se vai trazer volante, precisa de um bom volante pra esse elenco do Vasco. Precisa também de um atacante de lado. Mas, principalmente, tá? Principalmente, o Vasco precisa de um volante. Irmão, comenta aqui, irmão. Todos esses nomes que o Bigode falou. Souza, você aprova pro Vasco contratar agora junto com o Coutinho? Lianco, zagueiro, seria um bom nome? Te agrada esse nome? Tiago Alcântara, você também gostou desse nome? Vou dar a minha opinião. Tiago Alcântara seria muito bom apesar dele viver lesionado, tá? É importante falar isso. Jogador caro e vive lesionado. Mas, pelo futebol, ok. Agora, se você colocar na balança o valor que ele ganha lá fora, não tem condição nenhuma, irmão. Não tem condição nenhuma. Como jogador, eu traria mais pelo valor. Difícil demais, tá? Lianco, não acho um bom nome hoje. Eu gostava do futebol do Lianco, cara. Mas agora eu tô pensando melhor, irmão. Também já teve operação no joelho. E o Vasco tem uma zaga aí com cinco bons jogadores. Tem que pensar em outras posições. Igual eu falei do Richardson ontem. É melhor que o Verrete? É. Mas não é uma posição carente, irmão. Então, o Vasco tem que primeiro contratar jogadores de posições carentes, tá? Depois do Coutinho, um volante, tá? É isso que eu espero que o Pedro Martins traga. Mais um volante. Queria saber a sua opinião. Se é isso mesmo. Se você contrataria mais um volante para o Vasco. E queria que você comentasse os nomes que estão sendo especulados aí pra vestir a camisa do Vasco. Deixa seu comentário aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.